A situação dos motoristas de aplicativo foi discutida na Comissão de Viação e Transportes. Os deputados avaliaram o projeto de lei do governo que cria regras para esse trabalho. O vereador de São Paulo, Marlon Luz, que trabalhou como motorista de aplicativo, criticou alguns pontos da proposta como o valor mínimo a ser pago por hora de trabalho. Ele também teme que a contribuição previdenciária a ser cobrada das empresas reduza os ganhos dos motoristas. Hoje o motorista de aplicativo já vive, já ganha um valor que já é defasado. E quando a gente coloca no projeto um valor de R$ 32,10, que já é o piso do piso da pior cidade do Brasil que paga esse valor, em nada ele está melhorando a remuneração do motorista de aplicativo. E aí, é nessa ânsia que o motorista de aplicativo considera uma melhor remuneração, a remuneração via quilômetro por quilômetro rodado em corrida. Isso porque o carro se mede por quilômetro rodado, o óleo é por quilômetro rodado, o pneu é por quilômetro rodado. O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Massena, defendeu os avanços da proposta, como o direito à aposentadoria. O representante do governo também ressaltou que a autonomia dos motoristas ficará preservada. Eles vão escolher a empresa que vão trabalhar, a hora que vai trabalhar, para quem vai trabalhar, quando trabalhar, ele vai organizar seu horário. No entanto, ele vai ter alguns direitos. Quais direitos? Ele vai ter direito à transparência, então ele vai receber um relatório, sabendo exatamente quanto ficou com a empresa, quanto foi pago a ele, quanto cobrou do passageiro. Ele vai ter uma série de direitos previdenciários. A trabalhadora vai ter direito à licença maternidade, vai ter direito previdenciário. Então, a gente incluiu o conceito da autonomia, mas um conceito que leve o mínimo de proteção. O deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, que propôs o debate, também criticou o projeto de lei do governo. A gente precisa evoluir na relação de trabalho. O governo traz uma relação do século XX, final do século XIX, onde o Estado era o protetor. O Estado precisava estar nas relações de trabalho. Eu sou contra isso. Eu acho que o Estado tem que decidir até o ponto que a pessoa quer que ele decida. Se é uma relação, eu tenho o meu carro, a pessoa quer contratar a viagem, tem uma empresa que faz a intermediação, e eu quero manter isso, bom, por que o Estado tem que se meter? Eu não vejo por quê. E é por isso a reação dos motoristas. O representante das empresas de aplicativo disse que é a favor da criação de regras para o trabalho dos motoristas. Segundo André Porto, a proposta pode ser melhorada, mas tem avanços importantes. É fato que, a partir de uma regulamentação e a partir do modelo que está proposto, há um aumento de custos. Como que as empresas individualmente vão lidar com esses custos, é uma decisão individual de cada empresa, é uma decisão empresarial. Se há espaço para absorver esse custo dentro da estrutura que já existe, ou se esse valor vai ser repassado na corrida, isso é uma decisão individual de cada empresa. O projeto de lei que cria regras para os motoristas de aplicativo deve ser analisado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços antes da análise pela Comissão de Viação e Transportes. Ainda não há previsão para votar a proposta. E o assunto é polêmico. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Renan Kalil, disse que as plataformas devem ser consideradas como responsáveis pelos trabalhadores. Para ele, não existe autonomia de fato na relação das empresas com os motoristas de aplicativo. Para que fosse possível a gente identificar um exercício de trabalho autônomo que a gente pudesse chamar dessa forma, os motoristas deveriam ter a possibilidade de definir o preço da corrida, deles não serem punidos em caso de rejeição de oferta de viagem, deles não serem excluídos da plataforma porque eles recebem avaliações abaixo das que são colocadas de uma forma unilateral pelas empresas, os motoristas não terem a oferta de trabalho e de rendimento vinculadas às notas dadas pelos clientes, porém não existe nada no projeto de lei que trata desses aspectos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.